Salve, salve galera, Gagenaro aqui pra trazer um vídeo, mano, vocês conhecem a Gabi Garcia, né? É um monstro do jiu-jitsu, mano, é muito grande, é muito forte, é uma gigante, é campeã mundial várias vezes, hoje em dia tá no MMA, ela foi fazer um treino com o Marcelinho Garcia, vocês também sabem quem é o Marcelinho Garcia, né? O cara é considerado até hoje um dos melhores lutadores no G do mundo, cara, sem pano, mano, o cara também luta com pano, o cara é sensacional. Então, a Gabi foi na academia dele e os dois fizeram um rola sinistro, Gabi Garcia aí, não, fica vendo pra vocês aí que o negócio, o chicote estalou mesmo, fica vendo. Ó, então a luta já vai começar ali, ó, o Marcelinho Garcia fazendo a guardinha de gancho ali, já raspou a Gabi, né, Gabi ali, mano, olha só o tamanho dessa mulher, rapaz, você tá doido também, dá uma abraçada no C, você não volta nem em cima, você volta em dó, meu Deus, olha lá, já foi, o Marcelinho Garcia meteu o pé, o cara é, mano, porque eu quero saber, rapaz, eu vou lazar daqui, já voltou ali dando risadinha sem gracinha, né, mas se ela grita nas suas costas, meu filho, o que que é isso, rapaz, é tchau, ó, olha só, rapaz, já entrou ali na minha próxima, ó, tentando buscar um leglock ali, mas o Marcelinho, o Marcelinho tá esperto, rapaz, tá vendo a maldade, e a Gabi no pra cima, e já passou a guarda, hein, mano, já passou a guarda ali, o Marcelinho vai dizer que vai ter que dar as costas pra defender, cara, porque, pra cá, na fogo de quadril, mas mentira, mas de jeito nenhum, ela anda ali, oi, nossa, quase que ele inverteu, mano, cê é louco, viram isso, cara, mano, repare bem nesse, nesse rola, cara, porque o Marcelinho é muito técnico, ela dá uma aula, quando ele tá lutando, cara, é impressionante, oi, e a Gabi vai pra cima ali, colocando de novo o guardinha de gancho, agora é a Gabi, né, agora a Gabi tá na meia guarda ali, ó, já subiu, já, subiu já no single leg ali, né, cara, já colocando pressão o tempo todo, a Gabi também, cara, mano, ela já foi campeã mundial aí, muitas vezes aí, inclusive, ela lutou o Pan-Americano agora, o último que teve, e foi campeã peso absoluta, hein, cara, e ela tava muito tempo sem lutar sem pano, se eu não me engano, porque ela foi pro MMA, tava lutando aquele Ryzen lá, mas, simista, hein, cara, ó, ali, ó, fazendo a base certinha, o Marcelinho, o Marcelinho só olhando pros lados ali, né, cara, olha, né, a Gabi ali de bola, lutando sem pano, e vocês sabem que é um pouco muito complicado, né, cara, ó, a Gabi foi raspada ali, ela tentou atacar o pé, só que ela perdeu o time, né, perdeu o tempo, agora o Marcelinho subiu, vai tentar passar a guarda da Gabi, tá bem que um soltinho, né, cara, oi, mas, ó, vai pra cima, agora vai tentar atacar o pé, hein, ela deu uma grudada no pé dele ali, ó, ó, não, largou, o Marcelinho já correu pra trás ali, a Gabi aqui de pé, olha só, mano, se o Marcelinho ficar na frente da Gabi, você nem vê ele, cara, do tanto que ele é grande, você é doido, ó, agora de novo a guardinha de gancho, mano, essa guarda de gancho também, vocês estão ligados que é uma guarda infernal de passar, né, cara, toda vez que você vai tentar passar, fazer base, o cara sobe, e se você vacilar lá, desse jeito aí mesmo, você vai tentar passar, aí o cara vai subindo a perna, vai subindo, vai subindo, vai subindo, tá raspado, então ali, ó, o Marcelinho, você tá dando certo, né, cara, todo rolo assim, que é doido do cutu, você tem que rolar com muita calma, você não pode estar pra cima, e ir pra cima assim, tentando explodir, estourar, você se lasca, você voa mesmo, então tem que ser muito na técnica ali, por isso que muitas vezes vai que tá amarrado, né, cara, não é que tá amarrado, é que você tem que ir ali com cautela lá, tá vendo, ó, olha só, você viu só, esse bote que a Gabi deu, mano, quase que ela pegou as costas do Marcelinho ali, o Marcelinho nem viu, você vê, mano, ela é muito grande, muito forte, mas ela é rápida, você vacilar, mas agora já é, agora já é, agora já mudou nas costas, vai pegar as costas ali, olha o Marcelinho, o Marcelinho agora tá ali, ó, será que se ela conseguir laçar o pescoço do Marcelinho ali, tá ligado aí, que as anacondas, que as sucuri, que as é muito forte, muito grande, você fala assim, ah, dá pra correr de boa, mas deixa pegar pra ver, então é justamente isso aí, ó, o que a Gabi tá fazendo aí, agora ali, a gente virou, a gente dá uma raspada ali, mas tem a gente de boa ali, só de boa, sentou, fazendo uma guardinha, ó, isso, o tamanho da Gabi, sério bom, ó, Gabi, tá merdeu também, né, pode encostar que tá caindo, dá uma puxadinha no teu nozelo, tá capotando, agora sim, ei, de novo, tá falando, tem uma casca de banana ali nos pés da Gabi, só pode, agora ali, Marcelinho fazendo o vaze, o tempo do rolo tá acabando, será que vai surgir alguma finalização aí, né, no finalzinho, a Gabi olhando pro tempo, agora o Marcelinho ali indo pra cima, uuuh, agora, agora, vai passar, e a Gabi só se protegendo ali, tá bom, laçou o braço, laçou o braço, vai acabar o tempo, não vai dar tempo, então não tem finalização, mas, mano, rola muito técnico, hein, cê é louco, tem coragem de fazer um soltinho aí com a Gabi, velho, cê viu lá o tamanho do braço da mulher, o braço dela é grosso da minha cor, cê tá louco, imagina só a força que essa Gabi Garcia tem, e você viu aí que além dela ser pesada, ela é muito técnica, então ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, tem um jiu-jitsu afiado, e Marcelinho Garcia teve que sambar pra sair de algumas posições ali, mas foi sensacional, Marcelinho Garcia muito técnico, o Gabi ali com muito mais força, ele conseguiu levar na moral, né, cara, então, dois monstros do jiu-jitsu aí, né, cara. Mas, galera, você que deve estar se perguntando aí, o que aconteceu com o seu cabelo, rapou, o que aconteceu, doido? Cara, aquela vez eu tive que pintar o cabelo, aquela vez eu pintei o cabelo, né, cara, porque eu tentei platinar o cabelo, deu ruim, mirei um super saiyajin, acertei Ana Maria Braga, então não deu muito certo, e o cabelo ficou muito ressecado, e eu falei assim, ah, mas quer saber, meti o louco, rapei, então, não é que ficou tão ruim assim, não, agora cresce tudo certinho, então, não tem problema não. Mas, e aí, galera, esse foi o vídeo, vou deixar a vaquinha do Rafael Mendes aqui pra você, se quiser dar uma força, estamos juntando uma grana pra poder ir lá nos Estados Unidos, a galera tá ajudando de lá, eu tô juntando daqui, e tamo tentando juntar essa grana pra poder ir lá fazer um rola com o Rafael Mendes, uma entrevista, e uns vídeos maneiros com ele lá. Mas, e aí, galera, esse foi o vídeo de dois monstros de jiu-jitsu aí, pra você ver que é a Gabi Garcia, mano, você tá doido, não pode brincar com a bicha não, que é um monstro, você é louco, fazer um rola assim com o Marcelinho Garcia, que também é sinistro, então. Espero que você tenha curtido o vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, e até a próxima, galera. Fui!